Passos atingiu 1.612 casos prováveis de dengue e assumiu o segundo lugar entre os municípios com o maior número de notificações no estado, atrás somente de Montes Claros com 3.846. Neste ano, em 44 dias, a cidade já atingiu 53,77% dos 2.998 casos prováveis da doença registrados em todo o ano passado. Em cidades da região, já são 2.260 ocorrências, o que representa crescimento de 92,05% em uma semana. Capitólio, com a alta de 180% na semana passada, chegou a 235 casos prováveis de dengue e é a segunda cidade com mais registros na região, seguida por São Sebastião do Paraíso, com 165, Itaú de Minas com 132, Piuí com 61, Pratápolis com 16 e Pimenta com 13 casos prováveis.